Imagine você encontrar uma pessoa muito parecida com você e as pessoas dizerem, nossa, ela poderia ser sua irmã. E imagine você tirar uma selfie ao lado dessa pessoa e descobrir, de repente, que você foi um bebê sequestrado em um caso que chocou o país inteiro. Essa é a incrível história que eu vou te contar agora. Que história! Nossa história começa em janeiro de 2015, o início das aulas em uma escola secundária na cidade do Cabo, África do Sul. Michelle Solomon, de 17 anos, começava o seu último ano na escola. No decorrer do dia, ela ouviu falar várias vezes de uma nova aluna que tinha acabado de entrar na escola. Ela era três anos mais nova e, segundo diziam, praticamente idêntica à Michelle. Aqui está ela, entrevista ao programa Outlook, da BBC. Sabe, no início eu não dei muita bola para isso. Todo mundo tem um dublê, alguém que parece com você nesse mundo. Finalmente encontrei ela num corredor. Ela disse, você deve ser Michelle. Ela era realmente a minha cara. Houve também uma conexão instantânea, inexplicável. E à medida que nós fomos ficando mais próximas, eu passei a ter um senso de proteção em relação a ela. Era como se eu a conhecesse. Um pouco assustadora até. Apesar da diferença de idade, de três anos, ela e a nova menina da escola, Cassidy, ficaram amigas e passavam muito tempo juntas. Ela dizia, hey, big sister, e eu respondia, hey, baby girl. Eu chegava a pentear o cabelo dela, passar brilho. E meus amigos diziam, vocês têm certeza que não foram adotadas? Ela é igual a você. E muita gente perguntava, vocês não são irmãs? Só se for em alguma outra vida, eu dizia. Michelle via isso tudo como uma grande coincidência. Ela não tinha razão nenhuma para achar que pudesse ter sido adotada. Teve uma infância feliz, morando com o pai, Michael, e com a mãe, Lavona, de quem era muito próxima. Minha mãe me chamava de princesa. Fazia roupas e vestidos para mim. No dia das mães, eu levava o café da manhã para ela e ela chorava de emoção. A gente ia ao cinema junto com meu pai, ia correr. Ela não corria, mas andava e dizia, vai correr com seu pai. E a gente ria. Éramos muito felizes. A vida era boa para mim. Era uma vida normal. Mas essa normalidade estava com os dias contados por causa de uma foto. Lembro de um dia de competições de esporte na escola. Eu era atleta. Nesse dia, eu e Cassidy tiramos uma selfie juntas. As duas meninas, chegando em casa, mostraram a foto a seus pais. A mãe de Michelle comentou que ambas eram mesmo muito parecidas. Mas os pais de Cassidy ficaram bem mais interessados na amiga e pediram que a filha perguntasse sua data de nascimento. Ela me perguntou, você nasceu no dia 30 de abril de 1997? Eu disse, por que você quer saber? Está me espionando no Facebook? Ela disse que não, que só queria saber a data. Mas, duas semanas depois, Michelle foi chamada para a sala do diretor da escola. Ali, era guardada por duas assistentes sociais, que lhe contaram sobre o sequestro, em 1997, de um bebê. A menina se chamava Zephanie Nurse. Tinha apenas três dias quando foi levada do berço de um hospital na cidade do Cabo por uma mulher vestida de enfermeira. Os pais dela, Celeste e Mornay Nurse, contaram à BBC, na época, que ficaram arrasados. Fui acordada por uma enfermeira perguntando, cadê o bebê? Está no berço, dormindo. Não foi encontrada em lugar algum. Foi um pesadelo. Não desejaria uma coisa dessas para o meu pior inimigo. Sentada na sala do diretor da escola, Michelle ouvia a triste história da bebê Zephanie sem entender direito por que estava ali. As assistentes sociais explicaram que havia fortes indícios de que Michelle poderia ser a criança roubada e pediram que ela fizesse um exame de DNA. Ela me perguntou, onde você nasceu? Eu disse que nasci no hospital Retreat. É o que minha mãe havia me dito e também o que estava na minha certidão de nascimento. Mas elas disseram que não havia nenhum registro de que eu tivesse nascido naquele hospital. Aí eu fiquei muito chocada e concordei em fazer o exame de DNA. Tinha certeza de que ia dar negativo. Tinha confiança total de que ela era minha mãe e ele meu pai. Mas o exame de DNA concluiu de forma incontestável que Michelle Solomon e Zephanie Nurse, o bebê desaparecido havia 17 anos, eram a mesma pessoa. A descoberta ganhou manchetes na África do Sul e em outros países. Eu fiquei chocada. Tentava me manter tranquila, mas só ficava me perguntando o que aconteceria comigo daqui para frente. Minha vida agora está fora de controle. Eu preciso saber qual será meu próximo passo. Michelle foi informada de que não poderia voltar para casa. Seria colocada temporariamente em um local seguro sob os cuidados do Estado. Pouco depois, mais um choque. A adolescente de apenas 17 anos soube que Lavona Solomon, a pessoa que sempre achou ser sua mãe, havia sido presa. Aquilo me deixou arrasada. Era minha mãe, a mãe que eu tive por 17 anos. Eu estava com raiva e eu precisava dela. Houve momentos em que eu sentia vontade de fugir com ela. Simplesmente, eu não conseguia compreender que eu pertencia a outra pessoa. eu pensava, vocês estão me separando da mulher que eu amo, me separando do que eu preciso e o que eu preciso é dela. Havia um monte de gente estranha me contando coisas sobre a minha vida que eu não sabia e naquele momento eu não tive chance de perguntar nada disso a ela. Michê estava na delegacia quando o marido de Lavona, Michael, o homem que Michê considerava seu pai, foi interrogado pela polícia. Eu pude ver o estresse no rosto dele. Pude ver seus olhos vermelhos e fiquei com muito medo. Meu pai foi minha rocha, meu herói, meu exemplo. Mas ali, o policial com aquelas perguntas e ameaças de prisão fazia meu pai parecer uma criança pequena. Meu pai dizia, não, eu não fiz isso. Michê é minha filha. Como ela pode não ser minha filha? Eu não participei disso. A polícia nunca encontrou provas de que Michael Solomon soubesse que Michê havia sido roubada de seus pais biológicos e ele foi liberado. Em sua defesa, ele alegou que Lavona estava grávida e que não passou pela cabeça dele que o bebê Michê não seria dela. As autoridades achavam que Lavona havia sofrido um aborto espontâneo e que teria, então, roubado a menina e fingido que havia dado à luz. Lavona seria posteriormente julgada, acusada de sequestro e falsidade ideológica. E os pais biológicos que passaram 17 anos procurando pela filha desaparecida? O primeiro passo seria um encontro entre eles e Michê na sala de uma delegacia, acompanhado por assistentes sociais. A última vez que Celeste e Mornay Nurse tinham visto sua filha havia sido em abril de 1997. O primeiro a vê-la foi o pai. Ela veio na minha direção e me abraçou. Eu segurei ela firme nos meus braços e disse eu sabia desde que te vi pela primeira vez que você era minha filha. A primeira vez que ficamos cara a cara que olhei nos olhos dela pensei finalmente após 17 anos eu estava eu estava do lado da porta eles me abraçaram me apertaram começaram a chorar foi muito emocionante para Michê não foi fácil lidar com tudo isso ela não conseguia compartilhar da felicidade de seus pais de seus pais biológicos quando eles me abraçavam eu deixei eles sofreram tanto por tanto tempo mas quando me seguraram com força me apertaram eu não sentia nada a falta que eles sentiram de mim eu não senti deles o que eu queria mesmo naquele momento era seguir com a minha vida normal de Michê estar com minha tia com minha prima Michê estava em uma encruzilhada emocional de um lado estavam seus pais biológicos com os quais não tinha nenhum tipo de ligação afetiva e que queriam recuperar o tempo perdido do outro a mulher que chamava de mãe e que estava presa prestes a responder por seus crimes na justiça o julgamento de Lavona Solomon começou em agosto de 2015 tanto Michê quanto seus pais biológicos estavam lá foi muito difícil para mim vê-la algemada sentada no banco dos réus a gente tende a ver tribunais como lugares para pessoas mais foi muito difícil vê-la nessa situação eu queria dizer mãe você está bem? não sei o que está acontecendo me conta ela foi uma força vital para mim como você substitui uma coisa dessas? e como eu me colocaria isso? durante o julgamento Lavona Solomon negou ter cometido o crime falou sobre sua vontade de ser mãe seus vários abortos espontâneos e das várias tentativas de adoção Lavona disse que recebera Michê de uma mulher chamada Silvia com quem estava fazendo um tratamento de fertilidade Silvia teria dito a Lavona que o bebê pertencia a uma jovem que não estava interessada em mantê-lo e queria que o bebê fosse adotado mas não havia provas de que Silvia tivesse mesmo existido além disso quase duas décadas após o sequestro uma testemunha identificou Lavona como a mulher que diz ter visto vestida de enfermeira levando Zéfani do hospital o juiz concluiu que as provas contra ela eram contundentes Lavona Solomon foi condenada a 10 anos de prisão por sequestro fraude e violação do estatuto da criança ela também foi criticada pelo juiz por não demonstrar nenhum remorso durante o julgamento senti como se eu tivesse morrido ela fazia tudo por mim como eu vou enfrentar isso como vou viver sem a mãe que eu tive todos os dias da minha vida essa pessoa não vai estar mais na minha vida pelo que ela fez alguns meses depois já em 2016 Michele visitou Lavona na prisão e pela primeira vez desde que recebeu a visita das assistentes sociais em sua escola pôde conversar com ela quando a vi pela primeira vez um vidro nos separava eu não podia encostar nela vi minha mãe com o uniforme de prisioneira isso partiu meu coração eu chorei sem parar eu estava grávida de 16 semanas e ela lamentava que não poderia estar comigo para me ajudar e estar ao meu lado quando o bebê nascesse era importante para mim saber o que aconteceu no dia do incidente eu disse para ela me machuca saber que eu não tenho seu sangue que realmente eu vim de outra pessoa e que você roubou desse casal a possibilidade de me criar mudando completamente meu destino como eu posso acreditar na sua palavra quando você mentiu para mim dizendo que eu era sua filha você quebrou minha confiança tem que me falar a verdade se quiser continuar a me ver e ela respondeu um dia eu vou te contar ela diz que não me roubou mas eu acho que ela está mentindo quando completou 18 anos no final de abril de 2015 Michelle chegou a considerar morar com um de seus pais biológicos mas acabou mudando de ideia meus pais biológicos haviam se divorciado os dois tinham outras famílias e eu precisava de alguém comigo na minha casa mas esse alguém não podia ser minha mãe biológica ela tinha outros filhos um emprego e eu mal conhecia ela como é que eu encaixaria minha vida meu trauma na vida dela eu tomei a decisão óbvia e que me traria maior estabilidade de voltar a morar com o Michael meu pai meu espaço seguro minha casa já se passaram mais de 4 anos desde que Michelle descobriu a verdade sobre sua identidade ela teve dificuldades para construir um relacionamento com sua família biológica e diz que às vezes sentia ódio por terem levado dela sua mãe Lavona Solomon deve ganhar liberdade em 6 anos e Michelle diz que muitas vezes deseja acelerar o tempo ela ainda está morando na casa da família esperando a volta daquela que ainda chama de mãe talvez surpreendentemente Michelle Solomon manteve o nome com o qual foi criada e não o que recebeu quando nasceu isso ajudou ela a fazer as pazes com ambas as suas identidades acho que odiei Zéphanie no começo ela veio com tanta força um convite tão indesejado trazendo tanto sofrimento e tanta dor mas Zéphanie é a verdade e Michelle a menina de 17 anos que eu era era uma mentira então eu consegui equilibrar os dois nomes você pode me chamar de Michelle Zéphanie você pode me chamar de Michelle Zéphanie eu sou Thomas Papon e você ouviu um podcast da série História da BBC News Brasil e se você quiser ouvir outras histórias incríveis procure por nosso arquivo nessa plataforma ou visite nosso site e aí Obrigado.